No episódio anterior, Nerd House ou Bruxo descobriu a manipulação de pétalas de flores para a produção de mana e assim conseguiu evoluir no livro encantado do Botânia. Além disso, apareceu o nosso grande amigo Jubilu, que promete nos animar um pouco mais nesses próximos episódios. Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Life in the Wood, galera. Hoje a gente vai iniciar um mod chamado Roots, Roots de raízes, certo? Um mod que faz toda a magia dele vindo da natureza, galera, certo? Um mod bem legal, espero que vocês gostem, deixa o gostei, clica no like, galera, se inscreve no canal e bora jogar. Bom, vocês estão vendo aqui que eu estou com o meu amigo aqui Jubilus, 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 Jubilus. Eu estou fazendo aqui uma casinha para ele aqui, para ele ficar aqui. A gente vai ter que deixar ele preso por enquanto, galera. Jubilus, tá aí meu filho, aí galera, Jubilu está aqui, certo? Ele só aparece, como eu falei para vocês, então ele já está aqui, ó. Eu vou ter que deixar ele trancadinho aqui por enquanto, porque eu não tenho um lugar legal para deixar ele, tá? Depois eu vou colocar a selinha dele e aí a gente vai levar ele embora, galera, certo? Próximo vídeo eu já vou adiantar logo, galera, eu vou fazer uma live, tá? E nessa live a gente vai construir no Criativo a nossa mansão Transilvânia. A gente vai construir ela ali em cima, eu vou construir ela no Criativo e vou trazer a construção para cá com o Schematic, que eu acho que está aqui instalado, ó. Ixi, olha quem está vindo aí. Falou mal da minha família, né? Então vem tranquilo, vem tranquilo. Vai afombado não. Tome, palutes. Vamos lá, vamos começar com o Roots. Ó, galera, a gente precisa do elemento inicial, que é esse aqui, ó. Wild Root. Uma semente selvagem. Antes de começar com esse mod, tá? Propriamente dito, que a gente tem aqui várias e várias coisas. Só que antes disso, deixa eu arrumar esse negócio aqui, porque está ficando sem espaço. Deixa eu ver se eu pego aqui um pouco de madeira. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, galera. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar construir aqui, ó, um colossal chest. Mano, eu vou tentar fazer três por três, por três, por três, por três. Aqui, ó. Wood Essence. Vamos pegar aqui e fazer umas madeirinhas, certo? Pode ser essa daí mesmo. Não tem problema. Meu Deus! Nossa, me fez muito. Deixa eu colocar aqui onde que estava plantada aqui as áreas. Desmatamento na série Life in the Wood é inaceitável, certo? E aí vai fazer colossal wood. Deixa eu ver... Eu não sei quantos que a gente vai precisar, mas eu vou fazer aqui alguns aqui. A gente vai ter que fazer também esse core. É, eu vou ter que puxar um ferro por dentro. Então eu vou ter que fazer uma interface também. Cadê a interface? Uma só, né? Uma interface. Beleza. Que esse aqui é onde a gente vai poder conectar coisas nele. Aê! Pronto. Wooden Colossal Chest. Conseguimos. Tá aqui nosso baú. Deixa eu ver se eu quebrar aqui o que vai acontecer. Ele vai se desfazer. Deixa eu colocar a interface aqui. E ele vai refazer. Pronto. Que é aqui que vai entrar o cano. Olha, galera. A gente tem um baú gigante, galera. O que vocês acham disso? Esse aqui é o primeiro modelo. A gente vai fazer outros modelos maiores depois, tá, galera? Esse aqui é o Extractor. Ele vai tirar o item daquela máquina ali. Beleza. Vamos ver quantos cabos dá? Oito. Eu acho que já é o suficiente, cara. Vamos quebrar esse cara aqui. Quebrar esse cara aqui. Aí o que a gente vai fazer? Colocar nessa reta aqui. Colocar os dois de novo aqui, ó. Esse cara aqui, a gente coloca ele aqui. Esse em cima. Beleza. Vamos ver aqui. Pronto. E o Zeta tá vindo pra cá. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu tentar mexer nesse interface desse cara. Transfer rate. 64. Transfere de tudo. E aí, pronto. A gente tem nosso baúzão aí. Agora, acabou-se os problemas de um montão de item. Beleza? Acabou-se, acabou-se, acabou-se. Vamos lá. Vamos pro nosso mod aqui. A gente vai começar aqui, ó. Leather from building. Tem as coisinhas aqui. BBB. Eu não vou ler. Porque são muitas coisas. Bom, beleza, galera. A gente precisa desse terra-mos. Tá? Pra isso, é simples. A gente pode vir aqui e fazer a estrutura. Ou a gente pode clicar aqui no coraçãozinho aqui, ó. Que ele vai mostrar a estrutura 3D pra gente. Tá vendo, ó? Vocês estão conseguindo enxergar ela aí? Certo? E aí, a gente vai e monta. Ó. Vou montar aqui certinho. Agora, a gente precisa de um cara chamado Moss Spore. Esse aqui, a gente ganha quebrando o mato. Aí, com esse aqui, a gente consegue o Moss, galera. Ó. Feito, tá vendo? Pra tirar, a gente precisa fazer essa Rollo Knife. Que é uma espadinha. Uma faquinha feita com pedra e graveto. A gente vem aqui, ó. E tome. Dá aquela cortada. E a gente tem terra-mos. Tá? Aí, galera. Peguei mais um. Mais um aqui, ó. Pra gente conseguir mais um aqui. Esse item aqui é bem raro de conseguir, hein, cara? É bem chatinho de conseguir, cara. Beleza, galera. A gente precisa craftar essas duas coisas aqui, ó. O Fey Crafter e o Groove Stone. Clicar aqui e já fazer ele aqui bonitão. Essa pedra aqui, ó. E essa pedra aqui, ela é tipo uma pedra que você pede bênção pros deuses, tá ligado? É mais ou menos isso, mano. Então, vou colocar ela aqui. Só que agora ela tá sem magia nenhuma, tá ligado? E vou colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem a interface. Agora, a gente precisa fazer esses dois caras aqui, ó. O Imbure e o Steff, galera. Pra não ter que ficar andando por aí, vamos spawnar o Matinho aqui mesmo. Ô, bicho escroto. Vamos spawnar o Matinho aqui mesmo. Esse cajado que é o Steff, certo? E fazer essa espécie de fogueira. É tipo uma fogueirinha aqui, ó. Bom, agora que a gente já tem essas duas coisas aqui, ó. Tá vendo que tem uma interação legal aqui com o livro, ó. Se você tiver com o livro, você... Não. Se você tiver com o livro, ó. Você clica. A gente precisa do paste, galera. Esse aqui é o Mortar e esse aqui é o paste. Já viu? Você já viu a sua mãe amassando... Pra pôr na comida, no feijão principalmente, amassando o alho? Que ela usa o tal do pilão? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente vai usar esse Mortar e paste. Também tem no ar, que tem em quase todos os jogos de sobrevivência. Pra gente colocar as coisas aqui e pilar. Certo, mano? Beleza. Ó, a gente vem aqui... Deixa eu tirar essas ferramentas. E coloca a florzinha. E clica com o Mortar pra fazer essa pétalas. Agora a gente coloca a pétalas, certo? A porta, que eu não sei porque é uma porta. A Roots, certo? A Muda. E a Pedra de Cubstone. Bate aqui e a gente vai conseguir esse Spell Dust. Esse Spell Dust a gente coloca ele aqui, certo? E aí a gente coloca a nossa varoleta. Pra ela se tornar agora um cajado encantado. Porque até então ela era só um pedaço de madeira. Tá ligado? Ó lá. A magia no ar. A magia no ar. Agora sim, ó. Agora ela... Tá vendo? You don't have not. Terra Moss. Certo? Agora a gente precisa... Prontinho e... Pronto. Temos aqui a nossa bolsa de magia. Certo? A gente clica nela. Ela abre. Pra gente colocar várias magias. Vários tipos de magia. E as magias são todas... Elas são feitas. São... São... Summonadas com esses caras aqui, ó. Com esses dois aqui. Só que eu não... Não aguardei um, né? Tá bom. A gente coloca eles ali. Certo? E agora ela tem uma suplicação. Ela tem um negócio. E agora a gente consegue usar ela pra dar energia pra esses caras. Principalmente pra esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo já. Yes! Conseguimos. Muito bom. Agora ela tá louca. Olha aí. Olha isso aí. Que loucuri. Ixi. Tá saindo umas brabuletas dela, mano. Ixi. O bagulho é doido. Essa pedra aqui, ela é uma pedra que melhora a nossa plantação. Tá ligado, gente? Galera, descobri, ó. A Albertine Seed. Essa sementezinha aqui é marronzinha, ó. A gente tinha algumas delas aqui que eu peguei. Quebrando também o chão. Facinho de pegar. Outras coisas que a gente pode fazer. A gente vai fazer um ritualzinho aqui, tá? Basicamente, a gente vai fazer esse chão aqui. Que eu não sei se ele é bom. Mas, vamos ver se é, né? Colocar aqui. Tem que colocar no lugar certo? Acho que não, né, mano? Acho que não tem como. Não precisa colocar no lugar certo, não. E aí, será que clica ali, galera? Será que é esse aqui? Eu acho que não é. Vamos tentar com a faquinha? Ah, moleque! Com a faquinha, galera. Deixa eu pôr ele aqui, ó. Ah! Ah, não! Não era pra pôr ali. Mas tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, temos nos dois aqui. Vamos ver qual dos dois que vai crescer mais rápido. Esse aqui tá zero. Esse aqui já tá 14, mano. Ó, esse aqui são os rituais. Esse aqui é os... As coisas que a gente vai tentar fazer pra conseguir as magias. Essa aqui são as magias, tá ligado? A gente só começou no mod. Vamos tentar fazer a... A armadura, galera. A armadura. A gente tá chegando ali. Vamos fazer esse pile aqui. Certo. Aqui tá pronto. Por quê? Porque esse aqui... Ela precisa fazer algumas coisas ao redor dela depois, tá ligado? Por enquanto, não. Mas depois a gente vai precisar fazer algumas coisas ao redor dela. Deixa eu ver, então, como é que faz a tesoura. Tem que fazer a florzinha, né? Um redstone. Não é? Um cara desse aqui. Um desse. Um desse. E o último pra fechar. Yes! Conseguimos a florzinha. Esse cara aqui é muito. A gente vai usar ele muito, galera. Muito. Beleza. Peguei aqui esse barrinho de ferro aqui. Pra deixar desse lado aqui já. A gente vai ter que fazer a armadura, né, velho? Fazer a shears aqui. Precisa esse ferro aqui que a gente vai ter que fazer uma armadura de ferro. Beleza. Vamos botar aqui esse cara. Esses dois aqui. E essa pedra aqui. E a gente tem a nossa shears. Vamos bater aqui com a porradão aqui, ó. Já era. Essa shears aqui, galera. Ela serve pra pegar coisa de bicho, velho. O couro do bicho. Vamos ver se a gente acha uns bichos por aí, mano. Nossa! Não é a hora que você quer. É a hora que ela quer, velho. Putz, aí deu ruim demais. Nossa! Vaquinha, você quer agora, vaquinha? Meu Deus! Ixi, caramba. É a hora que der vontade, cara. Tipo. Ah! Não quer. Tá vendo? Ferrou. É, galera. É só quando a vaquinha quer, cara. Puta vida. Ferrou, então, velho. Opa, mais uma aqui. Será que ela dá? Yes! Consegui, galera. O que é aquilo? Três. Tem três vaquinhas aqui. Consegui. A gente vai fazer tudo isso aí, ó. No próximo vídeo. Olha aí o tantão de magia. No próximo vídeo a gente vai ficar como? Louco. Feroz. Feroz. Bom, galera. Eu acho que agora eu tô com tudo aqui pra gente fazer a nossa armadura, hein. Será que dá? A única coisa que falta aqui, galera, é o Birch Park. O Birch Park a gente consegue... Vou gastar essa daqui primeiro. Batendo com essa faquinha na Birch. Certo? Aí ela vem pra nós, ó. Birch Park. O que faz, galera? Vamos lá. Vamos fazer o capacete. Pim! Pegamos a parte da armadura. Já vamos tacar, já. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar o kit completo. E pim! A botinha, a botinha, galera. A botinha, na botinha, galera. Vou te quebrar todinho. Pim! Yes! O que é que você tá fazendo? Que que é isso? Que desgraça de roupa é essa, Nerd House? Tá maluco, mano. Que que é isso? Você tá doido? Que da hora. O importante mesmo são os rituais, tá? É os rituais que a gente vai focar no próximo vídeo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Apoie a série, galera. Mostra o apoio do canal. A gente tá vindo com várias séries novas aí. Mas eu preciso muito do apoio de vocês, tá? Pra ficar cada vez melhor. Certo? Então, deixa o gostei. Clica no like, galera. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um vídeo de abraço. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri